Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana! Como vocês sabem, essa semana a gente não teve nenhum movimento, mas temos aqui os ativos mais descontados com base no fechamento do dia 15 de sete, sexta-feira passada, lembrando, como sempre, ah, Cassiano, você fala muito pouco aqui dos ativos. Sim, porque aqui embaixo tem análise aprofundada de cada um deles que são comentados aqui, então é só descer ali na descrição e clicar no link para poder assistir a análise aprofundada de cada um deles. A gente tem a adição da Cogna aqui, inicialmente, a operação entrou para a carteira algumas semanas atrás, já deveria ter colocado aqui, mas, assim, acabei esquecendo e dado que tinha entrado para a carteira, imagino que deva ter ficado claro que, obviamente, era um ativo que interessava ou não teria comprado, certo? A operação vem com projeto de retomada pós-pandemia bem alinhados, uma estratégia bem concisa e consistente, que tem resultado muito boa, muito bem no operacional financeiro, então as implementações vêm funcionando, o preço não reflete isso, vejo extremamente descontada. Na continuidade ambipar, com fortes investimentos, como a gente tem visto, é compra atrás de compra e desenvolvendo as novas parcerias, e a questão da SPAC como a response nos Estados Unidos, então todos movimentos bem positivos para a operação, o crescimento agressivo, um setor muito relevante. A Neo Energia, zero de motivo para queda no preço do ativo recentemente, anteriormente também, mas agora mais ainda, está com a derrocada após a conquista daquele lote do leilão de transmissão. O ativo com operação financeira e continuidade na melhoria desse operação financeiro, o crescimento em investimentos agora, especialmente com essa adição daquele novo lote, ele fica bem interessante, bem direcionado. Banco Upan, resultado analisado algumas semanas atrás, a operação alinhada e evoluindo bem, não à toa, foi, se não me engano, triplicada a posição, dobrada a posição, está no canal explicado, está tanto na aba comunidades, quanto na abertura dos movimentos de estado de semana passada, o preço faz zero de sentido, boa vista, teve uma derretida forte essa semana, que novamente, nenhum sentido, nada alinhado ali com a operação financeira que eles vêm entregando, o ativo continua muito bem posicionado, um pipeline de aquisições, fusões e aquisições, bem consistente aí para frente, a gente deve ver mais coisas nesse sentido. Ultrapar, a operação com movimentos para melhoria, a gente viu mais recentemente a parceria entre UltraGás e SuperGás Brás, justamente para divisão ali, para compartilhamento de infraestrutura, que é algo bem positivo, deve melhorar as margens da operação da UltraGás, a venda de ativos como ExtraFarma e Oxiteno possibilita uma maior expansão, um maior investimento nas operações existentes, Ipiranga, UltraGás e UltraCargo, a Klabin, extremamente bem posicionada no que tange embalagem sustentável, está mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a segunda máquina da Puma 2, e a primeira máquina de Kraft Liner em rampar, que deve acabar no final do ano, deve estar ali rodando 100% no final do ano, um operacional financeiro extremamente positivo. A Modal+, com preço muito vinculado à ação da XP, dado que pode ainda haver uma substituição das ações da Modal pelas ações da XP nos moldes divulgados, na época da compra de controle ali, quando foi divulgado, vale lembrar que isso ainda não está definido, a operação de qualquer forma da SuperBank, e a XP vem com evoluções bem positivas, de expansão de banco de atacado e por aí vai, então não acho que é negativo a troca de ações, prefiro que fique modal, mas não vejo aqui sentido para o desconto excessivo nas operações, no preço ativo ali, nem na XP, nem na Modal+. Moble, operação alinhada com a tese, andando ali no direcionamento que foi colocado desde o IPO, ampliando especialmente o FIGIDAL, que deve dar uma estacionada agora justamente para deixar, maturar as lojas e poder operar ali sem um dispêndio maior de caixa, tendo resultado ali muito forte na parte logística, fazendo a sintonia fina na parte do marketing versus as novas lojas, vejo como um andamento bem positivo, Guararapes extremamente descontada, descasada da evolução operacional e desse momento de retomada da economia presencial, assim como o Burger King, que tem a tese muito alinhada para a retomada, a abertura da segunda loja de 100% digital muito positivo, indo no direcionamento de poder fazer fast food de uma forma diferente, a continuidade da recuperação por economia presencial deve ser ao contínuo, a gente vê números de serviços aqui no Brasil, PMI de serviços e por aí vai bem positivos e acima do esperado, crescendo, se não me engano, há cinco meses consecutivos. A mega tese alinhada com a evolução do setor de energia, vínculo com energias inováveis muito positivos, últimos movimentos, tanto de investimento por compra de participação, com compromisso de investimento mais forte, quanto a parceria no Texas, bem positivos, o desconto no preço sem qualquer justificativa, a Ocean Pact sem racional algum para forte queda, a gente tem um trimestre apertado previsto, mas nada que afete a tese de investimento como um todo, e já não é como se não fosse conhecido o fato como um todo, os fortes investimentos e operacional financeiro positivos são pontos bem favoráveis. Aqui a subida do dólar é outro ponto que vem ali para reforçar, mesmo com o réde cambial que eles fizeram, é outro ponto que vem ali para reforçar a continuidade da evolução da operação. A queda no preço do petróleo, não acho que, assim como a subida no preço do petróleo não é algo que move uma montanha, só estimula mais projetos ali na direção, a queda no preço do petróleo, dado o tamanho da operação versus o que a gente tem de empresas operando ali na extração de petróleo, mais do que isso, a falta de vacações acho que não causa nenhum problema, nenhum ponto negativo efetivamente para a operação. A Multilaser com preço muito descontado, a operação super alinhada e a expansão de portfólio, no que tange novos produtos, especialmente os novos ali na parte de vigilância, circuito de câmera interna, ou a DJI, maior de drone do planeta, a própria VATS, através de moto elétrica, todas as expansões muito positivas, a operação vem vindo muito bem, tanto com parcerias quanto com compras de outras operações, para poder melhorar justamente o ambiente. A gente viu, agora me fugiu o nome, mas alguma coisa box, que faz justamente a parte de venda online, muito, muito positiva, vem dobrando de tamanho, se não me engano, todo trimestre. Isso explicado na análise que está aqui embaixo na descrição. A log com a operação extremamente alinhada, o preço descasado do potencial é descasado da operação agora, a gente tem ali a construção de galpões modulares que já vem praticamente todo alocado enquanto ainda está em construção, todos eles ali, em geral, fechando a construção já 100% alocado. Então, é o tipo de negócio que é só eles construírem mais, que da forma que eles fazem, a gente tem ali a alocação garantida, então, zero preocupado com a operação. Neo Grid, derretida sem qualquer justificativa, a operação continua bem, dando lucro, operando bem, e agora com o novo CEO focada nas partes da operação que, de fato, rendem mais caixa para a operação, que deve trazer um ganho de eficiência para a operação como um todo. Fleury, tese extremamente alinhada, inúmeras parcerias feitas recentemente, agora com a compra da Hermia Pardini, a gente indo em uma direção de expansão e de ganho maior de corpo, especialmente na parte lab-to-lab, vejo como uma evolução muito positiva, a consolidação desse projeto de virar um one-stop-shop de saúde. A Melnick, com preço extremamente descontado, diga de passagem, vale lembrar, postei ali no stories do canal aquele a lot of people are saying com relação do Trump, brincadeira ali, mas de que a galera fala, 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 e aí a gente vê as prévias operacionais superando a expectativa do mercado em geral. Então, assim, a galera está olhando para o mercado de construção civil com um monte de pré-concepção que não faz qualquer sentido, e justamente isso daí está sofrendo no desconto do preço, dado a influência que esse tipo de gente que faz esse tipo de, vamos botar entre aspas aí, análise, tem no varejo de investidores. Então, Melnick, extremamente descontado, assim como Cirela, zero de justificativa, e MRV, que, diga de passagem, vem com aquele ponto que a gente tinha colocado na última análise de muito possivelmente ter uma mudança ali no Casa Verde e Amarelo para justamente abarcar a evolução de inflação, aumento de preço ali, aumento dos juros para poder justamente voltar a ter sentido o Casa Verde e Amarelo, que deve aumentar, como dito pelo próprio MRV, o número de lançamentos no segundo trimestre com margens ainda mais saudáveis. Havia, com preço completamente descalado da realidade, muito tranquilo com o andamento da operação, a questão aí da encrenca entre o Klein e o aumento da remuneração dos executivos foi discutida na live 171, diga de passagem, o número engraçado, mas foi discutida nessa live, não vejo como alterando a tese, vejo como um pouco de falta de noção dos executivos, mas nada que mude o planeta como um todo e acho mais do que natural um dos acionistas controladores ali querer reclamar disso. Vejo aqui como extremamente positivo os motores de crescimento, a parte financeira ali, o banco atingindo 5 milhões de clientes e a parte de logística que está indo muito bem é algo mais da infraestrutura da operação, mas não deixa de ser algo positivo. Por último, o Odonto Prev, que não está aqui no portfólio, mas é uma ativaria que tem em portfólio para cliente, a operação roda como um reloginho, basicamente barquinho, velejando, mar calmo, vento tranquilo, então eu entendo claramente zero de velejar, peço desculpas à galera que efetivamente entende de velejar e ficou assustada com a falta de conhecimento aqui. De qualquer forma, vejo como um ativo interessante para compor na carteira e justamente fazer um movimento de médio e longo prazo, de curto e médio prazo, podendo aí com um respiro pós-eleição, muito provavelmente ter aquilo ali voltando a preços mais casados com a realidade e justamente ter uma garantia de uma alocação que deve render uns 30%, 40%, 50% sem muita dificuldade. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda, se a internet deixar sem minha cabeça não virar algo explosivo no meio do período, mas aparentemente tudo bem, a gente tem amanhã live na segunda das 8 às 10, 2 horas direto tirando dúvida. Galera, um beijo para todo mundo e até amanhã. Valeu!